1 Coríntios 15 e 19 1 Coríntios 15 e 19 Se esperamos em Cristo só nessa vida Somos os mais miseráveis de todos os homens África, Burquina, Boca está com o país e amigo Uma boa vitória para comemorar os dois meses de existência Esperança, FC Costa Orgulhosa e muito feliz com essa linda geração de cadetes que temos Com Deus farão proezas Maria Salete, meu Deus Alcança essas crianças este lugar fazendo o que eu não posso fazer Regina, Amém, Glória a Deus Amigos da missão Igreja Evangelica Missionária Agradecemos a Deus pela sua proteção e milagre Hoje, depois da pregação da missionária Lenis Renderam a Jesus Cristo três jovens Carla, Glória a Deus, que lindos, Deus maravilhoso Guiné Catorial Gira Hoje foi a quarta etapa no anexo em Mondagol Mário Tia Tudo o que fizerdes Passam de todo o coração Como para o Senhor E não para os homens Juntos vamos realizar a grande comissão Pelo avanço do Reino de Deus aqui na Terra Atividade de Dia da Almeida Dicom, Mali, África Simone Mauritânia Eu oro pelo norte da África Onde crianças ainda nascem escravos Elas não tem algemos nos pés e correntes nos pescoços Mas os escravos na Mauritânia não são uma metáfora Moçambique Lícia Está em Brindão Hoje teve EBD missionária com a Igreja Batista de Formosa do Rio Preto, Oeste da Bahia Nigéria Guia-me Cristãos recebem seis vezes menos comidas do que muçulmanos Em ajuda do governo na Nigéria Sidney Sinocídio de cristão Maria Aparecida Fecha-Realidade São Tomé MPC O Pai Projeto Alegre Durante três meses, uma vez por semana Formação e gestão financeira, pessoal e familiar Levando os princípios do Reino 36 jovens Auxílian Deus os abençoe Ieda Que benção Deus abençoe a sua vida cada dia Laurecie Laurecie Glória a Deus América Central Cuba Portas abertas Governo fecha a igreja em Cuba sem justificativa Agora os cristãos se reúnem na parte de fora do prédio interditado Conselho de igreja de Cuba Centro Cristiano Centro Cristiano La Vastida Excelente intercâmbio ecumênico Manos abertas Com colaboradores e promotores da área de renovação litúrgica do Centro Cristiano La Vastida La Vastida En Santiago de Cuba América do Norte Estados Unidos Maiara Nazário Estamos sempre gratos pela provisão Para ajudar aos outros Reymar Iwa Guia-me Homem vende camisetas para comprar bíblias a presidiares Eu sei o que é não ter uma Hector Gines Foi sentenciado por tráfico de drogas E se rendeu a Cristo na prisão Por saber como é viver sem ter uma vida Ele passou A comprar exemplares aos presos México Vicente Cardona Passeando sem importar a religião Paixão não importa a religião América do Sul Argentina Julio Fernandes Aldeia Mirimarão Gatô Álbum 2 63% das crianças na Argentina são pobres E quanto mais um dos nossos manios guarnem? Um povo esquecido por todos Mas não por Deus Obrigado Senhor Obrigado amigos do Projeto Missionário Tapetora Bolívia Programa de Apoio Evangelístico Evangelismo em Santa Cruz Irmão Felipe Irmão Felipe no Evangelismo na religião de Mutualista Peru Pastor Leonor Nascimento Registros no meu canal de missões em parceria com nossos amigos missionários peruano Venezuela Impacto Evangelístico Mais de 500 pessoas se entregam a Jesus em culto em linha Gainete Penasuto está apoiando fundações unidas no projeto Por os que se queram La cita é semana 18 e 12 de outubro lugar no parque Redomo del Nobelisco É um ato de amor e misericórdia para nós Hoje é etnia Iucupa Em Medio de Ninos Que vimbulam Por La Calis e La Cidade em Busca de Pão Pariana Viena Uma linda atividade Na célula do Mão José E Arfranco Deus continua abençoando Esta bela comunidade E guiando pelos caminhos da verdade Compartir, partilhar com a sopa gostosa Fundação Resgatando o Futuro Graças, meus amados irmãos missioneiros Aleluia Brasil Alagoas Jorge Cíceros Culto Jovem na IBI Paz Barra de São Miguel Missionários Ané e da Sela Dividindo conosco o amor de Deus por vidas Amazonas Roselane e Silva Deus abençoe essas crianças Orem por elas E pela minha saúde Goiás Igreja Cristã Evangélica Aguas Claras É BD da Criançada Tudo pronto Aguardamos vocês Transmissão no Youtube Igreja Cristã Evangélica de Catalão Dia das Crianças da ICA Catalão Foi em 10 de outubro de 2020 Minas Gerais Edson Gomes Evangelismo na Estrada Paramos nas barradas E deixamos uma doação para eles E oramos E preparamos para eles Rio de Janeiro Que se legumes Compartilhar sobre missões com eles Vê-los orar e contribuir com os missionários Que são em copo É algo maravilhoso Missionária Cátia Ajude as crianças Alegar custa bem pouco Irmã Inês Realiza um trabalho muito lindo E no que há Irmão Solir também tem projeto com crianças Podemos até não mudar o mundo Mas iremos ver muitas crianças com suas vidas Sendo guardadas e abençoadas nas mãos de Deus Célia Que lindo Deus continua versando imensamente A todos os missionários Que nunca lhes falta Em nome de Jesus Seguindo em oração Uma paz do Senhor Rio Grande do Norte Renielto Está com Juqueia Em Parnamirim Se adete Em Bela Vista Campanha governadora Da ADPAR No setor 13 Foi um dia dedicado A evangelização E a ação social Resultando em dezenas de vidas Para Cristo Hashtag ADPAR 81 anos Ásia Índia Portas abertas Multidões Atalto Casa de Cristãos na Índia Myanmar Portas abertas Os segredos de Jesus Foram excluídos Na ajuda humanitária Governamental Cristãos são socorridos E os seguidores São excluídos Mônica Senhor Mande ajuda Para esse povo Que confite Ieda Senhor Tenha misericórdia E mande o necessário Para todos Europa Espanha Missão sobre rodas Dou uma bíblia Colabore Vidas sendo alcançadas Pela palavra de Deus Aqui na Espanha E vocês fazem parte disso Portugal O Rio Mar Apoio de rua Na cidade de Coimbra Semanalmente Semanalmente distribuindo Sopas Frutos E snacks Faça sua colaboração Hashtag Remas Partilhar Constante Hashtag Sem Abrigo Felipe Rose Glória a Deus Sessões especiais Assuntos diversos Guilherme Antes da volta de Jesus Haberá uma grande apostasia Castatrófica Contra Deus Diz John Pieper Marcília Nem duvido Do jeito que a situação Se encontra Remar o Brasil Face a pandemia Da Covid-19 Não nos cansemos De fazer o bem O Brasil registrou Quase 900 novas mortes Por coronavírus Nas últimas 24 horas E o número total De mortes Pode descender Ainda mais de 125 mil Embora as autoridades Insistam que a pandemia Começou Nas sinais De estabilização Guilherme Menino de 2 anos Que sobreviveu ao aborto Viraliza ao adorar a Deus AMI Associação Missão Esperança Costurando para abençoar as nações Um grupo de costureiros Está costurando máscaras Batique Para levantar recursos Para abençoar o Sudeste Asiático Missão Vida Muitos momentos importantes Do trabalho Da Missão Vida Na África Ajudar ao próximo É o nosso dever E Deus E Deus nos dá meios Para que possamos fazer isso Projeto Ação no Sertão Muita chuva Nesse Sertão Graças a Deus Muita lama A maioria só tem condução De moto Mas mesmo assim Alguns irmãos conseguiram chegar No culto hoje Deus seja louvado Por esse esforço Administração do portal União Net Nas redes sociais Nosso Whatsapp 6299809 6558 Continuamos no Twitter No Facebook No Youtube No Instagram E continuamos recebendo E enviando informações Também pelo nosso Correio eletrônico No ano de 2020 A média Diária São de 40 acessos A 490 páginas Por hora Participe dos grupos Específicos No Facebook Grupo da África Da Administração Das Américas Da Ásia Do Brasil Infantil Música Europa E até mensagens diversas No nosso seminário Colocamos os links Dos semanários anteriores Do nosso vídeo Do semanário Semanaio Da semana passada E dos anos anteriores O relógio Lindial da população Nós continuamos com 7 trilhões E 800 milhões De pessoas 49,6% Da população Feminina Com 129 milhões Nascidos Nesse ano 50 milhões De mortes O crescimento Da população É de 79 milhões De pessoas As principais Cinco causas De mortes Continuam sendo Doença arterial Coloniana Com 15% 7 milhões De pessoas Acidente vascular Cerebral 5 milhões De pessoas Infecções Do trato respiratório Que é onde deve estar A covid Com 2 milhões E 800 Desses 2 milhões E 800 Então Em 30 de outubro A covid Dezenove Já matou 1 milhão 182 mil Pessoas Um aumento De 45 mil Nessa semana 4% A mais Do que a semana Passada A covid Corresponde A 2,3% Das mortes No mundo Este ano Essa semana Foi responsável Por 3,8% Infelizmente Vemos aí O gráfico Subir novamente É praticamente A terceira Maior marca 21 países Corresponde A 94% Dos 41 mil Outubes Dessa semana Estados Unidos Mesmo que um aumento Percentual pequeno De 2,9% Onde ocorreu Maiores Opes 6.400 Na Índia 4.400 No Brasil 3.500 No México 3.358 A Argentina A Argentina Teve um crescimento De 10,6% Na Rússia 10,8% Na Polônia 39% Dos 5.351 Opes Que existem na Polônia 1.500 Foram essa semana E O pior acaso Na República Tcheca E na Tunisia 64% Na República Tcheca Dos 2.800 Opes Que eles têm 1.100 Foram essa semana E na Tunisia Dos 1.200 500 Foram essa semana Mesmo que esse Total A Argentina Tem um dos Maiores Percentuais Em relação A sua população Na Índia Morreu Uma pessoa A cada 11.000 Habitantes O mesmo ocorre Na Indonésia Uma pessoa A cada 19.000 Habitantes E O pior número Nessa comparação É a Bélgica Morreu Uma pessoa A cada 1.000 Habitantes Terminamos Esse nosso Semanário Agradecendo a Deus Nós Pelo nosso Aniversário Desta semana A todos os irmãos Que nos Abençoarem Cristo Jesus Tiraram o tempo Para nos Parabenizar Nosso muito obrigado Que no nosso Aniversário Nós não temos Dinheiro Para ofertar Mas Temos um coração Para amar Como Jesus Nos amou Amém 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 Obrigado.